Opa, 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 seu José não beba mais Um barilho de churro é muita coisa pro rapaz Opa, 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 seu José não beba mais Um barilho de churro é muita coisa pro rapaz Seu José saiu de casa, bebeu, bebeu, bebeu Bebeu tanto, tanto de churro que quase que morreu E entrou no pronto-socorro que até fazia dó Lá em vez de beber churro só bebeu H2OO Opa, 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 seu José não beba mais Um barilho de churro é muita coisa pro rapaz Opa, 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 seu José não beba mais Um barilho de churro é muita coisa pro rapaz Seu José saiu de casa, bebeu, bebeu, bebeu Bebeu tanto, tanto de churro que quase que morreu E entrou no pronto-socorro que até fazia dó Lá em vez de beber churro só bebeu H2OO Opa, 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 seu José não beba mais Um barilho de churro é muita coisa pro rapaz Opa, 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 seu José não beba mais Um barilho de churro é muita coisa pro rapaz Seu José saiu de casa, bebeu, bebeu, bebeu Bebeu tanto, tanto de churro que quase que morreu E entrou no pronto-socorro que até fazia dó Lá em vez de beber churro só bebeu H2OO Opa, 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 seu José não beba mais Um barilho de churro é muita coisa pro rapaz Opa, 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 seu José não beba mais Um barilho de churro é muita coisa pro rapaz Opa, opa, seu José não beba mais